Notícia Voz de Boneiro acerca do pastor Vicário Ivan Gomes de Rincón para sua opinião sobre o que não se considera um acto bochornoso e falta de respeito contra a Igreja Católica e o povo cristiano de Boneiro. Este casamento de dois homossexuais que se celebram em matrimônio sobre o acervo largo, sobre o monumento da cruz e o monumento católico da Pará. Ele dá-nos sua reação. Atenção contra a dignidade de gente, seu desenvolvimento, seu valor, sua intriguidade, sua formação. Igreja, o mestre para adelante e o viso com a nota quadra. E o tocante de tudo, o qual está atentado contra normas, valor e formação de dignidade de gente. Então, a última carta que você manda o comunicado, você está fazendo uma chamada para que você recebe a responsabilidade para o que você trata do desenvolvimento na Boneiro. Você tem gente que não está considerando isso que você está colocando na política? Você tem uma opinião? Eu quero, eu quero, eu quero que existe uma palavra, eu quero usar um pouco estranho, um pouco duro, mas existe um pouco de ignorância, um pouco de falta de conhecimento. Você tem que ver com a gente, sua vida, sua dignidade. A Igreja está para adelante. Você é um promissor. Agora, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero falar com a Amanda, pedindo para nós tomar consciência sobre nós, cada um sua responsabilidade. Caminha, nenhum que tira falta sobre outro. Caminha, nenhum de nós, talvez, maltratar outro de sua dignidade e intriguidade. Caminha um, mestre para humildo e sencillo, e pensa sobre nós cada um seu rol de nossa comunidade. esse está exigindo uma posição responsável, de nossa maneira de pensar, papia e actuar. Que bem, nós todos, cada um, é um certo promotor de união, de comunião. Ninguém de nós, querendo, meu irmão, ninguém de nós está chamando para seguir criando e sembrar cizaña. A mim está, e nós, como igreja, não está considerada que o que está atenta contra a união, comunião, dignidade, integridade de gente, está cizaña. E cizaña não aporta algo que está vindo fora de Deus. E tudo o que não está vindo fora de Deus, que está criando o quebramento de nossa comunidade, o quebramento de nossa comunidade, a falta de conhecimento, de formação, etc. E a igreja não está para adelante. E como vizcário de Vibonero, querê-me, me manda uma carta suave, sencillo, chiquito, diz, paja a atenção, leva a diferentes tópicos que está passando com a nossa quadra, com o desenvolvimento de gente. Relacionar que o desenvolvimento não rondou de resultado de referéndum, e com a conduzir com a vermelha, tem uma troca, uma acção, nós apontar, Ivan, que rol da igreja, por uma situação, há aqui. E o que a igreja pensa que a voz do povo é a voz de Deus? E a reação da igreja também, de uma maneira jopiclada e esquerda. E o que a igreja pensa que a igreja pensa que o povo é a voz de Deus? E o que a igreja pensa que o povo é a peticão? E eu estou ok e de acordo com a situação, e assim não está bem e de dentro de que bochornoso, me está querendo que, de banda e banda, me termina uma mesa de negociación, que ainda me não atende, de parte de, 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 ni aqui, ni allá, que van, van cinta, van negociar. Kiko não me está negociando. Negocia Kiko. Negocia Kiko, no princípio, valoran, norman, no. Kiko está, no qual, que uno não está negociando, para trece, bienestar, progresso, prosperidade e nossa comunidade. E para que a nossa comunidade, de acordo com o povo, há manifestado em um referêndum, não? E sei, me está querendo, está fácil, está, se falta. Um, em mesa de negociación, camina, tuve parte de envolver, por cinta junto, igual, e mira, reflexionar, Kiko está, lo más prudente, Kiko está, lo cual, Kiko está conveni, más tanto, para, desarrollo, e saca, e isla aqui, vai delante. E igreja, por um rol intermediário, de assim? Lógico, sempre, igreja, de solidariedade social, diferente camina de mundo, e se está pasando com o colombia, se está pasando de diferentes caminas de mundo, igreja, por cinta, sí, como intermediário, papas, purva, de yuda, aqui e allá, e consejá. Igreja tem seu papel, igreja tem sua responsabilidade, por relación, por consejá, por cinta, media, diferente, partenal. E se está possível, lógico que sí.